Olá meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje então é dessa maquiagem assim, pronta para uma festa de casamento, uma festa um pouco mais chique, uma formatura Na verdade você pode dar onde você quiser, é uma maquiagem bem versátil e eu fiz esse penteado um pouquinho mais chique assim, mais formal Provavelmente vai vir no tutorial dele depois desse vídeo E na verdade eu fiz essa maquiagem porque eu recebi essa semana uns produtinhos de uma loja, Makes Mimos, que ela me enviou um kit pincel e uma paleta de sombras E tipo, eu apaixonei Na verdade, a paleta de sombras que ela me enviou, que é 88 cores warm, é uma paleta que eu queria há muito tempo, mas eu nunca tinha comprado E quando eu vi assim, foi a minha primeira vista, eu quero fazer muitos tutoriais pra vocês com essa paleta Que é uma paleta bem versátil, dá pra fazer bastante maquiagem legal E a loja Makes Mimos, pra quem quiser saber, é uma loja online, onde eles entregam pra todo o Brasil E todos os produtos da loja são pronta entrega Então não tem aquele negócio de você ficar esperando um mês pra receber esses produtos Tudo pronta entrega É uma loja super confiável, que eu já conheço há muito tempo Então eu fiquei bem feliz quando ela entrou em contato comigo Porque eu tenho certeza que é uma loja de confiança, eu acredito que ninguém nunca teve problema com a loja As produtos são de excelente qualidade, não tenho nem o que falar, ela me enviou também umas sombras, que depois eu mostro pra vocês no blog E eu espero que vocês aproveitem o vídeo, espero que vocês gostem dessa maquiagem E vem comigo acompanhar o tutorial Bom, a loja me enviou um kit de pincéis, que é esse kit aqui, de pincéis para pele, tá? Para fazer a pele E esses pincéis são muito incríveis, eu não poderia deixar de me mostrar aqui pra vocês Minha pele tá um horror, tá? Eu tenho que ir no dermatologista também Ele vem com 5 pincéis É, dual fiber Esse aqui que é um pouquinho mais chanfradinho Eu gosto de aplicar o corretivo com ele Esse aqui é o de base normal, que ele tem o topo reto, que você pode fazer o polimento da pele E esses dois aqui você pode escolher Eu gosto desse aqui, aplicar tipo um bronzer, fazer o contorno da pele com uma base mais escura E esse aqui eu gosto de passar ou iluminador, se for queremoso Ou às vezes só ajudar a espalhar o corretivo, enfim Antes de tudo eu vou aplicar um primer No caso eu vou usar esse aqui da Coloss, que eu gosto bastante dele Tá? Um pouquinho, bastante Eu gosto de aplicar no rosto todo, tá? Bom, ultimamente eu tenho muito e tô tendo bastante espinha, bastante problema de pele, tá? Então eu gosto de aplicar o corretivo antes da base Caso eu aplico um corretivo que ele é um pouquinho mais denso, tá? Eu pego um desse pincel chanfradinho E eu venho assim, ó, no lugar onde eu tô com bastante espinha E eu gosto de aplicar em escondida melhor, assim, na camuflada melhor Essa dica só é válida pras meninas que tem, tipo, espinha ou manchas na pele, assim Se você só tem problema com olheira, pode aplicar o corretivo depois também Bom, agora eu vou aplicar a base, tá? E eu venho assim, ó, primeiro espalhando em todo o rosto E na verdade a dica desse pincel, muitas meninas não sabem usar ele O que você tem que fazer? Você tem que primeiro bater ele na pele, assim, toda a pele E dando batidinhas e tal Pra depois começar o polimento, pra base fixar melhor Eu gosto de fazer assim Eu vou batendo e espalhando Ó Coloca aí Essa base tá um pouquinho mais escura que a minha pele Mas é porque a minha pele do rosto, ela é mais clara que a minha pele do corpo, tá? Porque como eu não pego sol na pele do rosto, acaba ficando mais claro Então fica muito estranho se eu uso uma base muito clara no rosto Agora eu vou aplicar no pescoço Bom, não repara nisso aqui que tá o horror, tá? Mas eu vou pegar uma base que é um pouquinho mais escura, tá? Não precisa necessariamente a ácido que eu tô usando Você pode usar o que tem em casa E eu venho com aquele pincel pontudo, tá, gente? E a gente vai fazer o contorno do rosto Pra fazer o contorno do rosto é muito fácil Boca de peixe primeiro Primeira coisa, boca de peixe E vai subindo pra raiz do cabelo Gente, isso aqui é uma coisa bem leve, tá? Tipo, eu sei que tá aparecendo na câmera aqui, tá pesado, mas... Calma Que eu já vou esfumar tudo E eu gosto de vir aqui também Agora vem aqui no nariz também Bem leve, assim, ó Só o que tava sujinho no pincel No nariz eu prefiro fazer mais com... O pó mesmo, que a gente esfuma melhor Volto com aquele pincel que a gente tinha aplicado a base antes E só vou dar uma esfumada em tudo Pra ficar tão mais sutil Bom, vou aplicar um pouco de corretivo Só nas olheiras Em cima do nariz Eu vou espalhar com aquele outro pincelzinho redondo O bom é que você pode usar vários pincéis Tipo, sujar Não tem problema algum Eu vou pegar o Duo Fiber Que vem no kit Pra aplicar o pó, tá? Então você vai fazendo assim, ó Pro pó entrar em todas as cerdas E vai aplicando no rosto Bom, meninas Depois eu finalizo a pele Agora eu vou fazer um olho Daí eu volto pra fazer o outro com vocês, tá? Bom, o primeiro passo, gente Eu vou aplicar esse Jumbo da NYX O meu tá, tipo, o horror, gente Coitadinha Mas eu gosto de aplicar ele por quê? Porque ele é branco, sabe? Ele é uma base de sombras brancas Então você... Eu vou aplicar bastante Eu espalho com o dedo Bom, vou começar a diferença A maquiagem, então Eu vou começar iluminando Abaixo das sobrancelhas Eu vou usar essa sombra, gente Essa paleta de sombras 82 Warm Sério, ela é perfeita Por quê? Porque ela tem tons de marrom opaco Aqui Ela tem tons, é... Tipo, esse tom que eu vou usar Meio roxinho, meio berinjela Algumas cores cintilantes Esse tom aqui é lindo demais Que é um marrom com fundo roxo Eu amei essa paleta Não é por nada, assim De todas que eu tenho Essa aqui é, com certeza, a mais linda Bom, pra começar, então Eu vou começar usando uma sombra iluminadora Eu vou usar essa aqui Aqui não vai dar pra vocês verem Mas ela é uma sombra com bastante brilho, tá? Eu vou aplicar essa sombra Abaixo da minha sobrancelha Bastante, tá? Já vou aproveitar e vou aplicar no cantinho Da lágrima aqui Agora eu vou pegar um pincel de esfumar Pode ser qualquer um que você tenha em casa, tá? E eu vou começar usando essa sombra aqui Essa sombra aqui, ela é tipo assim Um marrom Puxado por um roxo, assim Com fundo bem... Essa sombra é linda Gente, essa sombra é muito linda, sabe? Eu vou começar aplicando pra fazer o meu côncavo É, você tem que ir devagar, tá, gente? Vai aplicando devagar Sem muito esquema Indo e voltando Todo o seu côncavo Ó, fecha o olho E aplica já aqui Fazendo tipo um V, estão vendo? E aplica no côncavo Agora que eu apliquei Eu vou pegar o pincel E vou dar uma limpadinha assim na minha mão, tá? E eu venho aqui na bordinha dessa sombra Só esfumando com aquela sombra iluminadora, sabe? Já vai criar um degradê Bem legal Agora eu vou vir com essa sombra aqui, ó Que é um roxo berinjela Cara, essa sombra é muito linda Essa aqui é opaca E eu vou aplicar essa sombra Um pouquinho abaixo daquele Dessa primeira sombra que a gente aplicou Não sei se vocês vão entender Eu vou aplicar no mesmo local Só que um pouquinho abaixo E devagar, tá? Ó, tudo Agora eu vou vir com a sombra preta opaca Essa aqui Eu vim no pincel Desfumar um pouquinho mais fininho, tá? É só pra gente conseguir fazer bem certinho o desenho Eu vou fazer o mesmo Naquele mesmo local com o preto Só que eu vou deixar acumulado Mais aqui no canto final Ó Então eu vou bater no preto aqui Ó Só aplicando E agora Eu vou fazendo tipo Um côncavo Só que eu só vou até Deixa tipo Eu vou deixar mais preto Aqui pro final dos olhos Agora eu volto com aquele pincel Não apliquei nada, tá? Nele E eu só vou Vim na bordinha do preto Misturando com aquela sombra roxa Peguei um tiquinho mais de sombra roxa Só pra vir nessa borda Do preto Pra criar um degradê Bom, agora eu volto com aquele marrom Que a gente aplicou pro primeiro, sabe? Que tem um fundinho meio roxo e tal E eu vou aplicar aqui, ó Só no... Nessa transição do preto Com a pele mesmo Na pálpebra móvel, tá? Eu não vou vir até o cantinho Só aqui assim, ó Pra fazer um... Um mesclado bonito Bem de leve Gente, eu vou aplicar delineador, tá? Vou aplicar... Vou passar um delineador Você pode passar o delineador Que você preferir Que você ache mais fácil Eu vou aplicar um líquido mesmo Só pra fazer um delineado É... Sem muito esquema esse delineado, tá? Não vou fazer gatinho nada E aqui no final, gente Eu vou voltar com aquele pincel preto De sombras E eu só vou vir aqui, ó Sabe no final do delineado? Ó Tipo esfumando Sabe esse delineador? Pra ele tipo mesclar Embaixo eu vou aplicar o lápis preto Eu vou aplicar dentro da linha d'água E bastante por fora No pincel mais durinho assim, ó Pode ser qualquer um, tá? Eu vou vir naquela sombra roxa Aquela opaca E vou aplicar Vou tipo esfumar esse delineado E aplicar todo aqui embaixo O erro de muitas pessoas Numa maquiagem É esse acabamento final aqui Que as pessoas normalmente não fazem, né? Eu vou vir com o pincel Desfumar naquela sombra roxa De novo E só vou aplicar aqui, ó Só pra terminar Desfumar tudo E deixar tudo igual Aqui assim, gente No finalzinho De glitter Eu vou usar esse delineador Aqui, ó Que ele é um delineador Inglater da NYX Lindo de morrer Que tem esses brilhos Futacor assim Meio prateado O que eu vou fazer, gente? Eu só vou aplicar Pera aí Então, o que eu vou fazer Eu só vou aplicar Aqui Tá? No cantinho E aqui assim E pra baixo Antes que seque Eu venho com um pincelzinho normal Que eu quero mesmo De aplicar E eu só vou, tipo Espalhando esse Esse delineador Pra ele ficar, tipo assim Mais acumulado aqui E ir sumindo Assim Entendeu? Pra cá Pode ir puxando Pode ir puxando Assim Vocês entenderam o que eu tô falando? Agora eu vou aplicar Máscara de cílios Bastante Se você for, assim Tipo, usar em alguma festa especial Eu recomendo vocês A passar A passar A colocar cílios postiços Que vai ficar lindo Bom Agora vamos finalizar a pele Eu vou aplicar um pouquinho Mais de corretivo aqui, tá? Porque como a gente usou É... Preto E glitter E uma sombra Que é tipo roxa Assim É bom tá Bem corrigidinho A olheira, sabe? Pra não ficar muito estranho Principalmente pra quem tem muita olheira Eu aconselho A deixar tudo bem corrigidinho Bom Eu vou pegar um bronzer Meio opaco, tá? Naquele pincelzinho lá Eu vou fazer o mesmo procedimento De contorno e tal É... Por quê? Porque a gente fez com a base Depois a gente vai fazer com o em pó Porque a duração vai ser muito maior, tá gente? Só um iluminador Que não pode faltar, tá? Bem aqui É toda a diferença, né? Aqui na boca Quando eu uso sombra assim Puxada pra um lilás Assim, roxo Eu não gosto de passar batom Rosa, tá? Porque eu acho que senão Fica parecendo muita Barbie Então eu gosto de usar batons mais terrosos Eu vou dar esse aqui Bom Essa é a maquiagem final Eu espero muito que vocês tenham gostado É... Clica aqui embaixo No link aqui embaixo Que vai direcioná-la ao meu blog Que eu vou deixar no box de informações Pra você saber todos os produtos usados Os nomes É bom você entrar lá Porque se você gostou dessa maquiagem Eu convido você a clicar em gostei aqui embaixo E se inscrever aqui no meu canal Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Tchau